Tudo a ver Tudo se completa quando eu vou te encontrar o teu olhar Por tudo sempre te amar Tente entender, não me julgar Já sofri demais e já fui enganado Cheguei a pensar que tinha algo errado Comigo e você me apareceu Química perfeita, nossa intimidade Tô falando séria, mas por a verdade Pense numa felicidade É lembrar de você Tô contigo e não abro mão Te entreguei de vez meu coração E sei que não vou me arrepender Tô contigo e não abro mão Te entreguei de vez meu coração É fato a gente já tem tudo a ver O meu sorriso se completa quando eu vou te encontrar o teu olhar Mudo do sempre te amar Tente entender, não me julgar Já sofri demais e já fui enganado Cheguei a pensar que tinha algo errado Comigo e você me apareceu Química perfeita, nossa intimidade Química perfeita, nossa intimidade Tô falando séria, mas por a verdade Pense numa felicidade É lembrar de você Tô contigo e não abro mão Te entreguei de vez meu coração É fato a gente já tem tudo a ver Tô contigo e não abro mão Tô contigo e não abro mão Te entreguei de vez meu coração É fato a gente já tem tudo a ver É fato a gente já tem tudo a ver É fato a gente já tem tudo a ver Temos tudo a ver